Alô, meu parceiro Arthur Valgueiro, caneta malvado Olha o sucesso, aquele cantor Alô, Arthur Valgueiro Juro olhando nos meus olhos quem ia me amar Um choro falso com remorso me fez acreditar Mas quem vê cara não vê coração e o seu é pura ilusão Estou acabado do seu amor que é um marco furado Me iluda, me machuca, só não me joga fora Meu coração implora Me iluda, me machuca, só não me joga fora Meu coração te implora, é tudo que eu te peço agora Alô, meu parceiro Arthur Valgueiro Compositor moral, moleque da caneta malvado Juro olhando nos meus olhos quem ia me amar Um choro falso com remorso me fez acreditar Mas quem vê cara não vê coração e o seu é pura ilusão Estou acabado do seu amor que é um marco furado Me iluda, me machuca, só não me joga fora Só não me joga fora, meu coração implora Me iluda, me machuca, só não me joga fora Meu coração implora, me iluda, me machuca, só não me joga fora Meu coração implora, me iluda, me machuca, só não me joga fora Meu coração implora, é tudo que eu te peço agora Seja um crente pra aquele cantor Cantando pra quem tá apaixonado O compositor do Valgueiro Alô, meu parceiro Arthur Valgueiro Que música é essa, hein, parceiro? É hit, é hit Ei, você, você deve tá achando que vai me esquecer Que vai ser tão fácil, que logo vai passar Mas quando toma uma, cê vai querer ligar Coloca a culpa na cachaça e vê que eu quero ser, só tem Mesmo que amanhã seu arrependimento seja, ei Pra mim isso já não importa, eu quero beijos, cê Mesmo que amanhã seu arrependimento seja, ei Eu vou curar sua ressaca com um beijo meu Em nome de Ninho Domingo, Sérgio Cleiton Raqueiro cantou Alô, lá o som, moral de floresta Que você, cê deve tá achando que vai me esquecer Que vai ser tão fácil, que logo vai passar Mas quando toma uma, cê vai querer ligar Coloca a culpa na cachaça e vê que eu quero ser, só tem Mesmo que amanhã seu arrependimento seja, ei Pra mim isso já não importa, eu quero beijos, cê Mesmo que amanhã seu arrependimento seja, ei Vou curar sua ressaca com um beijo meu Alô, meu parceiro Tiago Paredão Gela Guela Moral de Petrolândia Alô, Bruno Vaqueiro, vai festar Vai festar Mais um beijo do Cleiton Raqueiro cantou Meu parceiro é nada do pancada Pra tocar no Paredão, de lá o som Paredão Gela Guela Chegou a sexta-feira, já tá tudo preparado Peguei minha maroca, o reboque e o cavalo É fim de semana, tô descendo pro bolão Aqui é diferente, cê tá entendendo não Chegou a sexta-feira, já tá tudo preparado Peguei minha maroca, o reboque e o cavalo É fim de semana, tô descendo pro bolão Aqui é diferente, cê tá entendendo não Eu chego no piseiro, lá tem som no Paredão Tem as vaqueirinha, tá descendo até o chão Cê tá entendendo não, cê tá entendendo não Aqui é diferente, já tô no bolão Eu chego no piseiro, lá tem som no Paredão Tem as vaqueirinha, tá descendo até o chão Cê tá entendendo não, cê tá entendendo não Aqui é diferente, eu tô no bolão Vamos pro bolão, vamos pro bolão Sérgio Cleiton, Raquel, cantor Paredão Gela Guela Alô lá o som, moral de floresta Chegou a sexta-feira, já tá tudo preparado Peguei minha maroca, o reboque e o cavalo É fim de semana, tô descendo pro bolão Aqui é diferente, cê tá entendendo não Chegou a sexta-feira, já tá tudo preparado Peguei minha maroca, o reboque e o cavalo É fim de semana, tô descendo pro bolão Aqui é diferente, cê tá entendendo não Eu chego no piseiro, lá tem som no Paredão Tem as vaqueirinha, tá descendo até o chão Cê tá entendendo não, cê tá entendendo não Aqui é diferente, eu tô no bolão Eu chego no piseiro, lá tem som no Paredão Tem as vaqueirinha, tá descendo até o chão Cê tá entendendo não, cê tá entendendo não Aqui é diferente, eu tô no bolão Festa, pô, é balão, tem raqueirinha Olha papai Apoeira, cobrindo, nós deu sonho Sérgio Cleito, Raquel e cantor Alô, Nido Lingo É mais um de João Cleito, Raquel e cantor Alô, meu parceiro Arnaldo Pancada Alô, Nido Lingo Alô, Lá, o som, morado em floresta Saudade tem novo nome Esse nome é o meu Solidão tem outro nome Pode crer, ele é o seu Tô no quarto da saudade A companheira é a solidão Tem outra pessoa aqui Mas não me deu nenhum tipo de emoção Vou pagar quem tá aqui Tô mandando ela embora Outro beijo não me satisfaz Outra boca eu não quero mais Eu só quero você Bota pra mim e traz a minha paz Outro beijo não me satisfaz Outra boca eu não quero mais Eu só quero você Bota pra mim e traz a minha paz Alô meu parceiro Bruno Raqueiro Rei Testado Em nome de Aninho Domingos E Sérgio Cleito Raqueiro Cantor Eu digo assim Saudade tem novo nome Esse nome é o meu Solidão tem outro nome Pode crer, ele é o seu Tô no quarto da saudade A companheira é a solidão Tem outra pessoa aqui Mas não me deu nenhum tipo de paixão Vou pagar quem tá aqui Tô mandando ela embora Tô mandando ela embora Sérgio Cleito Raqueiro Cantor A coca no paredão de lá Eu sou moral de floresta Mais uma pra quem tá apaixonado João Cleito Raqueiro Cantor Meu parceiro Arnaldo Pancada Nesse jogo de amor só eu paguei o preço Já chorei demais com esses recomeços Te conheço bem Você sempre vai embora Você sempre vai embora me deixar sozinho Fico afogando as mágoas com isso que eu vim Mas eu desapeguei Você vai chorar do mesmo tanto que eu chorei Você vai pagar tudo em dobro que eu paguei Você vai chorar do mesmo tanto que eu chorei Você vai pagar tudo em dobro que eu paguei Te juro já sofri demais com tanto amor que eu te dei Mais um do Vaqueiro Cantor Calor da hora do Pancada, meu irmão Paredão, xelaguela Nesse jogo de amor só eu paguei o preço Já chorei demais com esses recomeços Eu te conheço bem Você sempre vai embora e me deixa sozinho Afogando as mágoas com um escovinho Mas eu desapeguei Você vai chorar do mesmo tanto que eu chorei Você vai pagar tudo em dobro que eu paguei Você vai chorar do mesmo tanto que eu chorei Você vai pagar tudo em dobro que eu paguei Te juro eu já sofri demais com o tanto amor que eu te dei Sérgio Cleito Vaqueiro cantou Fala que é verdade o que tá sentindo Que é verdade o que eu tô ouvindo Mas você nunca me enganou Você só me machucou E agora você tá aí No outro lado desse celular Só mentindo pra mim Tá querendo voltar Isso não é amor Não é amor Você só mentiu E me machucou Isso não é amor Não é amor Você só mentiu E me machucou Isso não é amor Sérgio Cleito cantando Pra quem tá apaixonado Irmão Mais um do Vaqueiro cantou Meu parceiro Arnaldo Pancada Fala que é verdade o que eu tô ouvindo Que é verdade o que tá sentindo Mas você nunca me enganou Você só me machucou Agora você tá aí Agora você tá aí No outro lado desse celular Só mentindo pra mim E querendo voltar Não é amor Não é amor Você só mentiu Você só mentiu E me machucou Isso não é amor Não é amor Você só mentiu E me machucou Isso não é amor Mas você não vai querer Cantou Cantando pra quem tá apaixonado Abaninha Domingos Eu que só vivia trocando de boas E me machucou Que todo dia Que todo dia era uma cama diferente Logo eu que não acreditava no amor Você seria Seria apenas uma na minha lista Seria apenas um amor de momento Mas nosso beijo rolou sentimento Eu que acreditei que nunca ia amar Eu que só queria ficar Que só queria ficar por ficar Gostou beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Eu tô com saudade Das loucuras na cama Que era nível hard Do seu beijo covarde Eu quero ter bebê Daquela mexidinha Que é de enlouquecer Só tu sabe fazer Eu tô com saudade Eu tô com saudade Mulher Seja um cleito vaqueiro Que eu tô cantando Pra quem tá apaixonado Alô Luizinho Meu compositor moral Logo eu que acreditei Que nunca ia amar Que só queria ficar por ficar Gostou beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Eu tô com saudade Das loucuras na cama Que era nível hard Do seu beijo covarde Eu quero ter bebê Daquela mexidinha Que é de enlouquecer Só tu sabe fazer Ô Luizinho Que caneta malvada é essa, meu irmão? Sérgio Cleito Vaqueiro, canta! Canta! Se eu nunca mais poder te abraçar Me diz como eu vou ficar Sem os teus carinhos Pensa um pouco mais Antes de ir embora E o que é que eu vou fazer agora? Você é tudo o que eu preciso Fica meu amor Eu vou lutar por você Vou fazer de tudo Pra nunca te perder Fica comigo Juro não queria perder essa paixão Você é a única no meu coração E nos seus braços E nos seus braços é meu abrigo Fica meu amor Eu vou lutar por você Vou fazer de tudo Pra nunca te perder Fica comigo Juro não queria perder essa paixão Você é a única no meu coração E nos seus braços é meu abrigo Alô meu parceiro Tiago Paredão Gelaguel Morado em Petrolânia Sérgio Cleito Vaqueiro, canta! Alô em Domingo! Se eu nunca mais poder te abraçar Me diz como vou ficar Sem os seus carinhos Pense um pouco mais Antes de ir embora E o que é que eu vou fazer agora? Você é tudo o que eu preciso Fica meu amor Eu vou lutar por você Vou fazer de tudo Pra nunca te perder E ficar comigo Juro não queria perder essa paixão Você é a única no meu coração Nos seus braços Nos seus braços é meu abrigo Fica meu amor Eu vou lutar por você Vou fazer de tudo Pra nunca te perder Fica comigo Juro não queria perder essa paixão Você é a única no meu coração Nos seus braços é meu abrigo Vou lutar por você Fica-me, não sabia que precisamos Fica-me, que isso vaiновir Você me dominou, você me dominou Agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou Agora é só teu, meu amor Mais um do Roqueiro cantou Alô, Tiago Paredão, Gela Gué Foi como tatuagem no meu coração Fiquei arrepiado com o toque das tuas mãos E na gaiola do amor me fez seu prisioneiro Agora é só teu, o coração desse vaqueiro No brilho do seu olhar eu me perdi O trem que me atropelou, eu ainda não vi A flecha do cupido acertou meu coração Tô feito um pássaro e preso nas tuas mãos Você me dominou, você me dominou Agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou Agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou, agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou, agora é só teu, meu amor Ô, vida de gado, Sérgio Cleito Raqueiro cantou Foi como tatuagem no meu coração, fiquei arrepiado com o toque da tua mão E na gaiola do avô me fez seu prisioneiro, agora é só teu, coração desse vaqueiro No brilho do seu olhar eu me perdi, o trem que me atropelou eu ainda não vi A flecha do cupido acertou meu coração, tô feito um passarinho preso nas tuas mãos Você me dominou, você me dominou, agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou, agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou, agora é só teu, meu amor Você me dominou, você me dominou, agora é só teu, meu amor Alô, meu raqueiro, vai testar, Bruno Vai trabalhando, meu cupado Alô, Nido Rimes Vai descendo, vai trabalhando, representando o raqueiro que eu tô Foi pela última vez, eu jurei Até você aparecer pra mim, eu me apaixonei, eu me entreguei Nunca amei ninguém assim, eu me apaixonei, eu me entreguei Você era tudo pra mim, esquece coração Esse amor, me entreguei por inteiro, ela me machucou, esquece coração Não, 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 não Não, não, não chorar Fui, repetindo seus peixes, ela foi embora Oh, oh, oh Caí na armada ilha do amor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Caí na armada ilha do amor Foi pela última vez, eu jurei Não vou me entregar a ninguém Foi pela última vez, eu jurei Até você aparecer pra mim Eu me apaixonei, eu me entreguei Nunca amei ninguém assim Eu me apaixonei, eu me entreguei Você era tudo pra mim Esquece coração desse amor Me entreguei por inteiro, ela me machucou Esquece coração, não chora Fui refém dos seus beijos, ela foi embora Oh 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 Essa é mais um de João Cleito Raqueiro que eu tô cantando pra quem tá apaixonado Alô Tiago, para o Dona Jalagora Essa é mais um de João Cleito Raqueiro que eu tô cantando Alô, Anê Domingo, vai trabalhar Alô, porque você me ligou e nada falou Ficou daí ouvindo a minha voz Eu sei, tá difícil essa separação Deitar na cama sem sentir minhas mãos Ainda tem meu cheiro nos lençóis Eu sei que tá difícil superar E ficar sofrendo assim não dá Diz a verdade Fala pra mim Me diz que ainda gosta de mim Me diz que ainda gosta de mim Diz a verdade Que ainda existe amor Se não existia nada, então Porque você me ligou E nada falou Alô, por que você me ligou E nada falou E nada falou Ficou daí ouvindo a minha voz Eu sei, tá difícil essa separação Deitar na cama Deitar na cama sem sentir minhas mãos Ainda tem meu cheiro nos lençóis Eu sei, tá difícil essa separação Eu sei, tá difícil superar Eu sei, tá difícil superar Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Que ainda existe amor Que ainda existe amor Se não existia nada, então Porque você me ligou E nada falou Essa é mais um desmongleto O raqueiro cantou Cantando pra quem tá apaixonado Alô, Thiago Paredão Geragüelo Morado em Petrolândia Alô, Aninha Domingos Vai trabalhando Raqueiro reatestado Achei que não podia piorar Plantei amor Colhi histórias pra contar Porque me deixou Doente de paixão Alguém me falou Que tem outro aí no seu coração Até a minha cama tem sol nexo Não vai ser fácil ter que te encontrar na rua Com outro sujeito E se o bar fechar, o que é que eu vou fazer? Pra só por um segundo esquecer de você Provando outro beijo Machuca menos o meu peito Alô, Tu Alguém! E música é essa, parceiro! Isso é hit! Se a João Peito Vaqueiro cantou! Até a minha cama tem sol nexo Não vai ser fácil ter que te encontrar na rua Com outro sujeito E se o bar fechar, o que é que eu vou fazer? Pra só por um segundo esquecer de você Provando outro beijo Machuca menos o meu peito Alô, Aninha Domingo! Vai descendo, vai trabalhando, vai querer retestar O meu compositor, Arthur Raquel! Menino da janeta malvada! Tchau! 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 Tchau!